Eu vou chamar ele, Dona Betinha. A mãe dele é Betinha, ele é Betinha, né? Alô? Como é que é o Betinha? Como é que você bebeu, ué? Hã? Ou você bebeu, ué? Você bebeu, ué? Ou você conhacou? Será que é conhacou? Bebeu conhaco? Hã? Que negócio tem esse me tirado da minha posição? Tchau, tchau.